Bem, agora nós vamos falar de formatos de arquivo. Mas antes, por conveniência, eu vou voltar a um slide anterior, porque eu esqueci de comentar com vocês que além da variável de ambiente path que a gente viu tanto no Windows quanto no Linux, há vários outros programas que tem, eu coloquei aqui entre aspas, para indicar que são paths internos ao programa. Por exemplo, o próprio MATLAB, o Octave, eles têm o path interno deles. O Java tem uma variável de ambiente que ele usa para encontrar os arquivos de classe, os arquivos com o código já compilado. E ele também permite especificar na linha de comando. Se eu usar a opção "-cp", e indicar My Folder, ele vai sobrescrever o que era o classpath que eventualmente estaria no sistema por esse que é especificado na linha de comando. Então, às vezes, em alguns sistemas que isso não está especificado, às vezes, o "-cp", pode ajudar. Então, eu entrei aqui no Octave, só para a gente olhar, por exemplo, o path, também tem o mesmo nome, e aqui o Octave está dizendo, caminhos de busca são visualizados nos seguintes diretórios. E aquilo que a gente discutiu para variáveis de ambiente perto dos sistemas operacionais, também vale aqui para esse software específico usando o mesmo nome. Não confundo. Se eu tenho um programa em Java, vejo que o Java já está instalado. Então, a pasta onde o Java C, que é o compilador, se encontra, está na minha path. Então, eu posso, desse diretório mesmo, eu posso compilar, eu posso compilar esse código aqui, readshorts, né? E aí ele vai me gerar o ponto class, a partir do ponto Java. Então, se eu quiser depois executar, eu já tenho, eu tenho vários agora, várias opções. Mas o que eu quero mostrar é, eu quero executar esse cidadão, eu estou aqui nesse diretório, mas eu vou agora mudar de diretório. Vejam, eu não devo ter esse classpath, eu não me recordo de ter setado, então ele não está, esse daqui seria a variável de ambiente, que eu já poderia ter setado, certo? Mas eu posso dizer que eu quero que o classpath seja o diretório temp, usando essa linha de comando aqui, e aí eu faço a invocação da classe, e aqui ele está invocando o software, porque eu não estou especificando nada, ele está dando esse erro, mas esse erro é já de dentro do software, ou seja, eu estou executando. A outra opção seria eu setar o classpath e dizer que ele é o temp. Aí nesse caso, bastaria então eu dizer que eu quero executar a classe, ele acha a classe e executa. Se eu porventura não tiver o classpath setado corretamente, então, se eu quero executar agora sem indicar, aí ele me dá um erro, e essa mensagem aqui seria indicando que não foi possível localizar nem carregar. Então, tudo que a gente aprendeu para path também vale para esses softwares, alguns têm o mesmo nome, variáveis, por exemplo, no MATLAB e no que teve também esse chamado de path, mas no Java, classpath, em outros sistemas também tem outro nome. Então, voltando para o nosso slide, que é o de formatos de arquivos, então nós temos já uma familiaridade com essa questão de que há várias extensões, e aí as extensões têm as aplicações às quais elas são vinculadas, e agora a gente vai dar uma olhada um pouco nessa questão de o que seria esse formato de arquivo, e a existência de uma grande gama desses formatos advém do fato de que as aplicações são bem distintas, então, uma aplicação de editor de vídeo é bem distinta, por exemplo, de um editor de texto, então os dados com os quais eles trabalham sendo distintos, eu armazeno eles em um arquivo também de forma bem distinta, e a maioria desses formatos então de arquivos eles têm um cabeçalho, o header, o que seria esse cabeçalho? Normalmente são informações que são colocadas no início do arquivo para ajudar ao aplicativo que vai abri-lo com informações, por exemplo, no caso aqui de um vídeo, eu posso indicar qual foi o codec que eu usei, eu posso indicar qual é a resolução em pixels, por exemplo, 400 pixels por 600 pixels, tudo isso como uma informação extra que vai no cabeçalho, então, às vezes o formato de arquivo é tal que você sabe que o cabeçalho gasta, por exemplo, 500 bytes, então é interessante esse caso porque se você quiser pular o cabeçalho você sabe que são 500 bytes. Os formatos mais sofisticados, esse cabeçalho pode crescer, ele pode ter indicadores, ele pode, por exemplo, ser terminado com uma string, por exemplo, que indique fim de cabeçalho ou mesmo o tamanho de bytes do cabeçalho pode ser um valor nele próprio, digamos, para simplificar que sejam os quatro primeiros bytes são um inteiro que indicam quantos bytes é o cabeçalho, então ele pode ali, o software que está lidando com aquele arquivo ler e saber qual é o tamanho do cabeçalho. Então, assim, com exceção, por exemplo, todos esses formatos de arquivo associados a essas extensões, com exceção desse de editor de texto ASCII, que é realmente um formato bem simples, todos os outros têm um cabeçalho e a gente vai ver o exemplo, a gente vai aprofundar em um deles, que seria aqui o do Wave para armazenar áudio.